O programa a seguir tem classificação indicativa livre. No verão as pessoas sempre procuram uma sombra para se refrescar. No inverno a luz do sol é bem-vinda para se aquecer nos dias mais gelados. Mas como o sol consegue aquecer uma superfície? Isso acontece porque a luz do sol transporta energia. No Fibra de hoje vamos mostrar que qualquer tipo de luz possui essa propriedade. Imagina que vocês estão andando num parque com uma camiseta metade preta e metade branca. O sol está bem alto no céu e após alguns minutos caminhando sobre o sol, você percebe que o lado escuro da sua camiseta está com uma temperatura maior do que o lado claro. E por que isso acontece? Será que a luz do sol transporta algum tipo de energia? A gente vai tentar simular essa situação utilizando esse laser e esse balão branco e ver o que está acontecendo. Então vamos agora ligar o laser e apontá-lo para essa bexiga. É um laser verde, certo? E agora eu vou tirar a minha mão e ele vai incidir sobre a bexiga. A gente pode perceber que mesmo o laser ficando algum tempo ligado, apontando para um ponto fixo da bexiga, nada aconteceu. Mas e se a gente fizer um ponto preto nessa bexiga? Agora eu vou ligar o laser novamente e vou colocá-lo sobre este ponto preto e a gente vai ver o que vai acontecer. A gente pode ver o que aqui. Quando a gente apontou o laser direto para o balão branco, o balão não estourou. Já quando a gente apontou o laser para o balão com o ponto preto nele, o balão estourou. Por que isso? O branco, quando você incide luz sobre ele, ele reflete a maior parte da luz. O preto, pelo contrário, quando você incide luz sobre ele, ele absorve a maior parte da luz. E o que aconteceu então? Quando a gente incidiu sobre o balão branco, a maior parte da luz foi refletida. Quando eu fiz o ponto preto com a caneta, a gente incidiu novamente, mas agora sobre aquele ponto preto. O ponto preto absorveu energia, ou seja, o balão, aquela parte do balão que estava preto, absorveu a maior energia, variou a sua temperatura, até que ele derreteu e estourou o balão. E esse princípio é o mesmo que a gente pode associar com o da camiseta. Por que a parte preta da camiseta exposta ao sol estava mais quente do que a parte branca? Ou seja, estava com uma temperatura maior do que a parte branca. Porque as duas foram expostas durante o mesmo tempo ao sol, mas a parte preta absorveu mais calor do que a parte branca, certo? Variando assim mais a sua temperatura. Então era isso aí, pessoal. Obrigado, esse foi mais um Fibra na TV e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.